A família reunida na mesa, todo mundo tomando um cafezinho da manhã e sabendo que você fez aquele pão com muito carinho, né? Na noite, lá, assou direitinho, fez aquele belo recheio. As pessoas... começar o dia com o seu produto, né? Primeira coisa, é um bom dia e tá lá o seu pãozinho na mesa, né? Legenda Adriana Zanotto